Paz de Deus a todos, eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria e hoje vamos para mais uma aulinha da apostila, né? Estação das uvas, gente, é só frutas lindas, ó. Todas com uvas e custa apenas R$ 9,99, gente. Ó, o zap tá aparecendo aí na tela, esse número azul, tá? R$ 9,99 essa belezura e a gente vai pintar todas elas. Então vai ter a aula dessas belezuras. Essa é a aula número 2. Se você perdeu alguma aula, tá lá no meu canal Pintando com Alegria, o meu canal no YouTube, tá bom? Eu já peguei aí um tom clarinho, tá? Um rosa bebê, um lilás seco pode ser também, tá? E peguei um pituá número 8, pituá maior. E dei uma leve sumadinha só pra destacar, tá bom? Peguei o fusquia, peguei mais um pituá número 4, que são esses pincéis broxinhas que eu gosto de usar ele para preencher, tá certo? E vou preencher todas as uvas. Não tem segredo. Gente, uva não tem segredo. Um risco muito fácil e lindo, né, gente? Essa apostila tá linda, quem comprou aí sabe. Ela vai de imediato por e-mail ou pelo zap. Também peço a vocês que compartilhem aí nos grupos de pintura, gente, o meu trabalho. Que curtam, que comentem, tá bom? Ó, preenchi aí com fusquia. Se não tiver o fusquia, pode ser uva, pode ser o pitaia. Ó, o número tá aí na tela, tá, gente? A gente tá pintando essa belezura. Agora a sombra, gente, você vai nessa parte de trás das uvas, ó. Tá vendo, ó? A gente vai colocar a sombra na parte por trás para destacar, né? Separar a uva que tá por baixo da uva de cima. Dá essa profundidade. Então você vem por baixo dela. Olha lá, peguei um pincel número 10. E aí eu saio colocando por baixo dela essa sombra. Você percebe que ela já vai ganhando formato, né, gente? Quando você vai separando aí uma da outra com a sombra. Olha que lindo. Gente, obrigado aí também a todos, né? Não posso deixar de agradecer a todos que estão orando pela saúde da minha mãe, né? Né? Como vocês sabem, ela sofreu um acidente, caiu em casa. E tá muito machucada da coluna. Eu que tô nessa correria. Por isso eu não postei aula esses dias. Tá? Correndo aí com ela. Pra um hospital fazendo um exame, tá bom? Mas tudo Deus tá preparando. Deus tá provendo. Agora eu vou pegar lilás seco. Pode ser também o rosa ciclame, tá bom? Ou lilás seco. Lilás seco fica ótimo. E você vai apenas contornar essas belezuras, tá, gente? Contorna. E olha que lindo vai ficando essas uvas. Lindo esses gráficos, né, gente? Estação das uvas. Gente, quem não comprou ainda, tá? Custa R$ 9,99. Tá certo? A apostila completa. Aí você chama nesse zap que tá aparecendo aí e diz Ô, professor Jairo, eu mesmo vou atender você. Você diz, professor, eu quero aquela belezura de apostila. Tá bom, gente? Vou atender todos vocês. Olha que lindo, né, gente? Coisa simples, pincelzinho pequeno. Vai boleando ela, né? Fazendo essas bolinhas. E vai ficando linda. Aí você pega uma pontinha de branco de um lado e bota esse pontinho de brilho pra ficar mais lindo ainda. Olha que lindo. Agora vamos fazer uma folhinha bem simples. Tá certo? Vou apenas preencher aí com o pistache, verde pistache. Preencho com o verde pistache. Vou pegar verde oliva e a gente vai fazer, né, esses biquinhos das folhas. Pega um pincel número 14, tá? E vem só puxando, jogando para dentro essa puxadinha. Vai jogando para dentro. E olha que lindo vai ficando. Ó. Esquinha do branquinho, linha do meio. E você dá só uma limpadinha, tá, gente? Com esse branco. Só uma limpada. Faz algumas arabescozinhos, caso queira, com o pincel filete. Gente, e olha que lindo aí. Vocês gostaram desse ramalhete de uva, né? Não ficou lindo? Gostaram? Ora, adeus pela minha família, tá, gente? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.